Laroê Pombogira, Pombogira Mojubá Foi, foi você quem falou Que eu não conhecia o verdadeiro amor Mas foi, foi, foi você quem falou Que eu não conhecia o verdadeiro amor Mas não é assim, a história não é real Eu amei, não fui amada e nunca mais amei igual Mas não é assim, a história não é real Eu amei, não fui amada e nunca mais amei igual É que faca dá no peito, é a dor da traição Só quem ama é quem sabe a perda de uma paixão Atravessei sete montanhas, atravessei sete calungas Essa mulher vai ser minha Nem que seja na macumba Ela só não vai ser minha Se o diabo não quiser Pois eu deixo de ser homem E ela de ser mulher Amor, amor Amor, amor É uma palavra Pra quem sabe dar valor Amor, amor Amor, amor É uma palavra Pra quem sabe dar valor Amor 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 Tchau.